nós estamos fazendo teste agora com gps como você pode ver na tela através do aplicativo ele não está localizado em lugar nenhum aqui em ouvir vou dar mais um zoom para vocês darem uma olhada a cidade louver e agora nós vamos conectar a célula de bateria vocês podem ver agora na cidade louvera e está localizado ponto onde estamos o leonardo conectado